Minha Batisteira Ela deixou o seu conforto e o carro importado Pra andar de fetiuno e viver do meu lado Fiz tudo pra ficar comigo Ela trocou o salto alto, roupa de bota Chapéu, luva, perneira e roupa de espora Pra correr foi comigo E eu tô tão feliz com essa vaquete O meu amor é minha batisteira Vamos ser felizes a vida inteira O meu amor é minha batisteira E eu tô tão feliz com essa vaquete O meu amor é minha batisteira Vamos ser felizes a vida inteira O meu amor é minha batisteira Ela abandonou a cidade pra morar no sertão A nossa energia que é o ampiã Pra ficar comigo Ela deixou o seu conforto e o carro importado Pra andar de fetiuno e viver do meu lado Fiz tudo pra ficar comigo Ela trocou o salto alto, roupa de bota Chapéu, luva, perneira e roupa de espora Pra correr foi comigo E eu tô tão feliz com essa vaquete O meu amor é minha batisteira Vamos ser felizes a vida inteira O meu amor é minha batisteira E eu tô tão feliz com essa vaquete O meu amor é minha batisteira Vamos ser felizes a vida inteira O meu amor é minha batisteira E eu tô tão feliz com essa vaquete O meu amor é minha batisteira Vamos ser felizes a vida inteira O meu amor é minha batisteira Forró na fazenda, forró na fazenda É hoje que embriago e durmo com duas quigas Forró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda bem, o trem aqui tá bom demais E esse é mais um, meu parceiro é Segura, Cláudio, tudo é 10 Luan, tudo é 10 É, opa, faz, toca essa aí Hoje vai ter farra na beira da piscina Já liguei meu paredão E mandei chamar as meninas Hoje vai ter piseiro, cachaça e cabaré Hoje eu tô afim é de fazer raiva a mulher Dou um durudonado de segunda a sexta-feira Hoje é sabadão, vou cair na bagaceira Vai ter carne na brasa e eu que pago a despesa O meu pise tá lotado de cachaça e de cerveja Forró na fazenda, forró na fazenda É hoje que embriago e durmo com duas quigas Forró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda bebida, o trem aqui tá bom demais Forró na fazenda, forró na fazenda É hoje que embriago e durmo com duas quigas Forró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda bebida, o trem aqui tá bom demais Hoje vai ter parra na beira da piscina Já liguei meu paredão E mandei chamar as meninas Hoje vai ter piseiro, cachaça e cabaré Hoje eu tô afim é de fazer raiva a mulher Dou um durudonado de segunda a sexta-feira Hoje é sabadão, vou cair na bagaceira Vai ter carne na brasa e eu que pago a despesa O meu pise tá lotado de cachaça e de cerveja Forró na fazenda, forró na fazenda É hoje que embriago e durmo com duas quigas Forró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda bebida, o trem aqui tá bom demais Forró na fazenda, forró na fazenda É hoje que embriago e durmo com duas quigas Forró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda bebida, o trem aqui tá bom demais Forró na fazenda, forró na fazenda É hoje que embriago e durmo com duas quigas Forró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda bebida, o trem aqui tá bom demais Forró na fazenda, forró na fazenda É hoje que embriago e durmo com duas quigas Forró na fazenda e hoje a casa cai Mulherada toda bebo, aqui tá bom, aqui tá bom demais Aí se liga lá, Igor, que se apresenta agora Wesley pega, passa para o Igor, agradece pelo presente Desfila, passa a bota, desce com o boi pras faixas Segura, Igor, cantou Zero É segunda-feira, morto de ressaca Ai, eu tô indo embora, terminou a vaquejada Vou zero com o meu, vou pra casa liso Prometo a mim mesmo, nunca mais eu entro nisso Mas quando é sexta-feira, a vaqueirama me liga Hoje tem vaquejada, mando reservar a senha E eu vou pra vaquejada Quero ver bancaindo, rolando na faixa O locutor valeu o gol E eu tô no meio da mulherada Sou feliz desse jeito, meto cana no peito O resto eu deixo pra depois Minha vida é vaquejada e puxa a boca É segunda-feira, morto de ressaca Ai, eu tô indo embora, terminou a vaquejada O zero com o meu, vou pra casa liso Prometo a mim mesmo, nunca mais eu entro nisso Mas quando é sexta-feira, a vaqueirama me liga Hoje tem vaquejada, mando reservar a senha E eu vou pra vaquejada Quero ver bancaindo, rolando na faixa O locutor valeu o gol E eu tô no meio da mulherada Sou feliz desse jeito, meto cana no peito O resto eu deixo pra depois Minha vida é vaquejada e puxa a boca E eu vou pra vaquejada Quero ver bancaindo, rolando na faixa O locutor valeu o gol Eu tô no meio da mulherada Sou feliz desse jeito, meto cana no peito O resto eu deixo pra depois Minha vida é vaquejada e puxa a boca Agora não quero mais viver ao seu lado Te obrigado, te obrigado Vou correr na vaquejada e botar o boi no chão Você acabou perdendo o meu coração Alô, meu amigo da Roça Cicero Segura o Wesley com a tonelada de música, meu irmão Tchau, obrigado Você, eu mudei a minha vida E larguei minha paixão Me fez embora pra cidade E deixar o meu sertão Me fez lá fora, me espor Agora o meu chapéu e o meu gibão Em dia, a sela e o meu cavalo Troquei tudo por essa paixão Agora não quero mais viver ao seu lado Te obrigado, te obrigado Vou correr na vaquejada e botar o boi no chão Você acabou perdendo o meu coração Agora não quero mais viver ao seu lado Te obrigado, te obrigado Vou correr na vaquejada e botar o boi no chão Você acabou perdendo o meu coração Você, eu mudei a minha vida E larguei minha paixão Me fez embora pra cidade Me fez lá fora, me espor O meu chapéu e o meu gibão Em dia, a sela e o meu cavalo Troquei tudo por essa paixão Agora não quero mais viver ao seu lado Tchau, obrigado, tchau, obrigado Vou correr na vaqueirada e botar os bois no chão Você acabou perdendo o meu coração Tchau, tchau, tchau Cavalo castanho, vou te dar-lhe um pão Que hoje eu tive um sonho que eu vou namorar Já perdi meu dia, tô sem alegria Eu não vi Maria, digo quer que há Tô apaixonado e abandonado Triste e desprezado sobre o noite de Não achei Maria que é minha paixão Dói meu coração, eu tô sem alegria E ela foi embora, o que eu faço agora? Meu cavalo chora quase todo dia É triste meu dia e a noite é fria Por isso eu te peço, Deus traga a Maria As festas de gado não tem um prazer Fico pelos cantos, só pensei em beber É cerveja fria, uísque, água ardente De pensar na gente, sei que vou morrer Maria, me diga que mal foi que eu fiz Se tudo o que eu quis foi amar você Dói dentro do peito, não tem outro jeito Se tu não voltar, eu sei que vou morrer Dói dentro do peito, não tem outro jeito Se tu não voltar, eu sei que vou morrer Chegou, chegou pra balançar o povão A duplão é zeigo, vai tocar no paredão Chegou, chegou pra animar a moçada A duplão é zeigo, o pior da raqueirada A dupla de raqueiro mais afamada Quem tá chegando agora, os pera tá raqueirado Tua boa e na toada são consagrados No porró e no piseiro Tá estourado, chegou pra balançar o povão A duplão é zeigo, vai tocar no paredão Chegou, chegou pra animar a moçada A duplão é zeigo, o pior da raqueirada Chegou, chegou pra balançar o povão A duplão é zeigo, vai tocar no paredão Chegou, chegou pra animar a moçada A duplão é zeigo, o pior da raqueirada O Ico na raqueirada é um estouro O homem de potência pra dar queda no estouro A viola do Wesley só falta falar Suas composições já fez aqueiro chorar Chegou, chegou pra balançar o povão A duplão é zeigo, vai tocar no paredão Chegou, chegou pra animar a moçada A duplão é zeigo, o pior da raqueirada Chegou, chegou pra balançar o povão A duplão é zeigo, vai tocar no paredão Chegou, chegou pra animar a moçada A duplão é zeigo, o pior da raqueirada Oh, musgão rapaz Mais uma composição do meu parceiro Eze aí A vocês de uma cachaça, apaixonado demais Por causa dela eu sofri demais Por causa dela eu deixei meus pais Me fez ir embora pra grande cidade E hoje vivo aqui nessa saudade Por causa dela eu deixei meu gado A minha cela e meu palazão Por causa dela deixei minha casa Os meus amigos e os meus irmãos Por causa dela eu fui a loucura Diz tudo que um homem é capaz Por causa dela tô sofrendo tanto Por esse amor eu sofro muito mais Ela também falou que me amava Acreditei em seu falso amor Me iludiu e me trocou por outro Deixando em meu peito essa grande dor Hoje perdido na grande cidade Não tenho forças mais para voltar Tenho vergonha de papai e mamã Porque um dia fiz ele chorar Fui iludido por uma bandida Ela fez minha vida se acabar Vivo sofrendo e bebendo por ela Chamo seu nome na mesa de um bar Vivo sofrendo e chorando por ela Chamo seu nome na mesa de um bar Aí se aproxima lá Quem vem agora convida o líder A Celaria Silva que vem aí É Silva Anche que se apresenta Vem a mandala A três que se apresenta aí O Tuca pra frente É o Boilá, né, Silva? Olha o piseiro do laque Ela foi embora Até o meu cavalo tá sentindo falta Não quer derrubar, vou ir lá na vaquejada Tudo está tão triste sem você aqui E eu me enganei Achei que era fácil esquecer você Mas vi que não tô pronto para te perder Meu Deus, eu não consigo viver sem você Não consigo Dormir e acordar todo dia sem você Imagino Você em outra cama e outro carro Em cima de você E dando todo amor que um dia eu neguei pra você Ela foi embora Ela foi embora Até o meu cavalo tá sentindo falta Não quer derrubar, vou ir lá na vaquejada Tudo está tão triste sem você Tudo está tão triste sem você aqui Você em outra cama e outro carro Em cima de você E dando todo amor que um dia eu neguei pra você Não consigo Não consigo Dormir e acordar todo dia sem você Imagino Usei outra cama e outro carro Em cima de você E dando todo amor que um dia eu neguei pra você Aí convido-se pra se apresentar na pista Agora é leão que se apresenta Aí vem multado o jovem garanhão E é de bombe que se apresenta agora Segura rei na selva Asa queijada É um grande campeão Força, raça e beleza És um grande garanhão E cadê você Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando O boi no chão E cadê você Que não veio ver o que ter E sentir com a gente essa emoção E cadê você Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando Correndo e derrubando E cadê você Que não veio ver o que ter E sentir com a gente essa emoção E aí meu Brasil E essa é a simples homenagem de Wesley Igor Da o meu cavalo E esse é bom Vamo Correndo e derrubando E cadê você Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando O boi no chão E cadê você Que não veio ver o que ter E sentir com a gente essa emoção E cadê você E cadê você Consumindo o que ter E cadê você Que não veio ver o que ter Senti com o Wesley e com essa emoção Você tá pensando que é assim bagunçado Com meu coração você faz o que quer Chega e vai embora quando mata a vontade Usa aí a luz e depois dá no pé Você tá brincando com os meus sentimentos Qualquer hora desce você vai me perder Tenho que parar com esse pensamento Que não vou achar ninguém igual a você Que tem ao seu beijo Tão doce feito mel E me queima de descer E me leva ao céu E me envolve em seus braços E me ame todo dia Eu preciso te esquecer E acabar com essa agonia Você tá pensando que é assim bagunçado Com meu coração você faz o que quer Chega e vai embora quando mata a vontade Usa aí a luz e depois dá no pé Você tá brincando com os meus sentimentos Qualquer hora desce você vai me perder Tenho que parar com esse pensamento Que não vou achar ninguém igual a você Que tem ao seu beijo Tão doce feito mel Que me queima de descer E me leva ao céu E me envolve em seus braços E me ame todo dia Eu preciso te esquecer E acabar com essa agonia Eu preciso te esquecer Aô meu Brasil E essa é mais que oferecia nosso grande amigo Macieiro Produções Segura Ontem passei naquela rua onde ela mora E encontrei meu filho escrevendo Em seu colinho, caderninho molhado Pela caneta eu vi suas mãos tremendo Eram as lágrimas que molhavam o seu caderno A emoção fazia meu filho tremer Quando me viu, correndo veio e me disse Que bom papai, essa cartinha é pra você Quase morri quando comecei ler a carta Porque papai, você não veio mais ver a gente Eu sou teu sangue Eu sou teu sangue, sou teu sol Eu sou teu tudo Sou o teu retrato, sou também tua semente Não devo eu pagar pelos erros dos pais Que diz que estaram e além tudo dividido E eu me pergunto por que a mamãe não soube De quem eu sou, porque ninguém me repartiu Disse a mamãe que de você já esqueceu Mas ontem mesmo eu ouvi ela dizer Me abraçou e me disse Filho, eu queria Que nessa noite seu pai viesse nos ver Quase morri quando comecei ler a carta Porque papai, você não veio mais ver a carta Porque papai, você não veio mais ver a gente Eu sou teu sangue, sou teus olhos, sou teu tudo Sou o teu retrato, sou também tua semente Não devo eu pagar pelos erros dos pais Que diz que estaram e além tudo dividido Eu me pergunto por que a mamãe não soube De quem eu sou, porque ninguém me repartiu Disse a mamãe que de você já esqueceu Mas ontem mesmo eu ouvi ela dizer Me abraçou e me disse Filho, eu queria Que nessa noite seu pai viesse nos ver Cavalo campeão, cavalo campeão Morrei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada Se liga lá meu Brasil Nesse momento a arquibancada parou Aí é o Fábio Bessa que se apresenta Agora vem o cavalo Barreta Ladeado pelo Jorge Amaral Segura o esleigo Vem do oeste da Bahia Na raqueijada explodiu O dono dele é o Gordinho Mais estourado do Brasil Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta O nome dele é Barreta É um terro na boiada E essa é a nossa simples homenagem Ao cavalo Barreta e o gordinho do governo O exleigo O campeão chegou E a galera aplaudiu Junto com ele o Fábio Bessa Melhor raqueiro do Brasil Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é Barreta É um terro na boiada Vambora, meu Brasil!